Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui organizando o mangote de sungação A gente tirou aqui o gofo, que isso aqui tudo é água pessoal É por causa do gofo Tá vendo aí pra vocês verem? Aí é água, tá vendo aí? A gente tá organizando aí pra forcionar o danado Bota ele mais pra cá Tá pegando aí Nessa sexta-feira, dando início aqui Testando aí as tubulação e jogar água lá em cima Onde vai fazer o plantio E hoje eu vou aí compartilhando pra vocês aqui A gente vai facionar ele aqui Jogar água aí pra testar, né? Pra tiver tudo ok Pra segunda-feira fazer o plantio, né pessoal? Então fica comigo aí até no final do vídeo Que eu vou deixar meu abraço de vocês aí Valeu! Tchau! 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 Então é isso aí, né rapaziada? Espero que vocês gostou aí do conteúdo Não fica às vezes um conteúdo muito top aí Porque é devido à correria, né? Mas vocês me entendem sobre isso Mas também é importante aí que eu tô compartilhando pra vocês E também é um vídeo que é simples Assim que eu faço aqui eu posto logo Pra ficar aí pra vocês É um vídeo popular e simples Mas tô aí, né? Com muito orgulho compartilhando pra vocês E também a gente tá aqui na correria, né? É tubo aí estourando Devido aí a gente... Sempre quando faz instalação é assim, né? Tem que ficar aí havendo alguns problemas Vazamento e tudo mais Mas é isso mesmo Então a gente bola pra frente e vamos trabalhar Ah, e vou deixando hoje o meu abraço nessa sexta-feira aí, ó Meu abraço de hoje vai pra José Bonifácio Martim aí Deixa um grande abraço pra você E também meu abraço também vai pra Ademir Pinheiro aí, ó Ele mora em Manaus Deixa um grande abraço pra você aí, amigão Tamo junto aí também Você aí de Manaus, né Ademir? Então deixa o meu grande abraço pra você nessa sexta-feira E também deixa um abraço aí pra todos vocês aí, né? Que tá me seguindo e gostando dos meus conteúdos E queria também dizer pra vocês Depois eu vou fazer um vídeo também Compartilhando pra vocês E até pra Bruno, né? Ele me pediu aí Sobre das estufas Eu vou compartilhar no domingo pra ele aí Valeu? Então também deixa um abraço aí pra todos vocês aí Um abraço E até o próximo vídeo aí, se Deus nos permitir Valeu!